O acidente aconteceu no quilômetro 8 da BR-317, estrada do Pacífico. Duas motos sentindo o contrário se chocaram de frente. De acordo com a companhia de trânsito, o condutor da moto, que estava vindo da zona rural para a cidade, bateu no buraco, perdeu o controle da moto e atingiu o professor, que estava indo para a zona rural trabalhar. A SAMU do hospital e o corpo de bombeiros foram acionados para atender essa ocorrência. As vítimas receberam atendimento médico no pronto-socorro do Hospital de Brasileia. Como o estado de saúde não era bom, as vítimas foram levadas para Rio Branco. As motos envolvidas no acidente foram levadas para o pátio da Sexta Siretran de Brasileia.